a tecnologia que a gente vai usar para cavar o poço que foi aproveitado lá do seu alfrino eu peguei e fiz os dentes deve ter mais ou menos um metro e meio só fiz os dentes aqui para ela cortar a terra que é uma terra bem arenosa tá encharcado então aqui corta bem aqui eu fiz uma como que chama isso? diafragma diafragma né a válvula é um diafragma na hora que chegar na água a gente coloca esse diafragma aqui dentro parafuso ele aqui tá dando pra ver beleza aí mostre aqui foi soldado que deu um pedacinho soldado coloquei uma chapa aqui fiz um furo peguei uma borracha de pneu e parafusei ela então esse aqui fica lá dentro nessa posição aqui ó aqui ó nessa posição aqui lá dentro mais ou menos assim na hora que tiver na água a água vai e entra aqui a água com a terra e o barro e pesa e feda aqui aí por enquanto que tiver água não precisa não a gente até tirou aqui agora vou mostrar ali no buraco se não tiver apertado essa cordinha vai passar no meio ó deixa ela lá ó tá só no começo assim se não tiver apertado essa cordinha vai passar no meio ó tem que é assim ó deixa ela lá ó tá só no começo assim esse tarretilho aqui vai dar certo né vamos ver ó isso aqui é tudo experiência a gente só viu o pessoal fazer lá na internet né é assim que eles fazem não vai dar certo não é batendo vai dar não aí segundo que eles fazem lá ó levanta aqui já não tem nada não não é assim ó você mudou o al pra via ó ó ó já tá cheio ah você mostra aqui pertinho até dar pra ver tá vendo mas na hora que ajeitar a carretilha né já viu que essa aqui não vai dar certo e a gente continua aqui no nosso poço aí você cai e bate aqui olha a terra 10 centímetros de terra por cada vez né fechou aí vai jogando só um pouquinho de água e tá bom aí vai amolecendo lá no fundo porque tá no começo aí na hora que a terra chupa a água amolece lá um pouquinho desce a broca e traz o barro assim até até passar aí uns dois primeiros metros e se desse jeito ó duas três ó bate aí ó sente quando tá cheio ó só pra ver agora é pra mostrar aqui depois de quanto tempo nós tá furando aqui meia hora não tem meia onde você vai mãe isso aí já gravou mostre aí a dona Alice peraí dona Alice vai John tudo começou foi por causa do do poço lá do meu pai que a gente perguntou como é que fez lá tem mostra a família dele inteira não é é tem até a sogra até a sogra vou mostrar a minha sogra então tá todo mundo dando ideia bora lá só tá vivo depois de meia hora ó ai cadê o trem sumiu a broca imagina se eu tivesse caído aí agora hein sozinho né é de dois você pode até fazer uma trilha de água pra chuva se chover uma chuva boa ela vai jogar lá dentro é mesmo tirar né desviar a água não pra jogar dentro ah pra jogar dentro mesmo é pra furar cera é entendeu tem a terra que vem por meio ó por meio de uma vez só olha lá é uns 10 centímetros de terra por meio você tá com aquela boqueta ou não? não eu tirei ela ela não tava funcionando? não eu nem tentei porque eu acho que ali ia dar trabalho é porque eu joguei primeira vez eu vi que ela tava enterrando a terra aqui é ela é boa só na hora que pegar a água tiver dentro da água assim tá dando certo eu tirei na hora que tiver com água aí ela veda a água pra água não vazar é é agora não vai ter que ir lá na cisterna buscar mais água porque acabou a água não vai ter que ir lá na cisterna pegar mais água você está tirando a cisterna mesmo? é aham vai levar tá ficando com água tá dá 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 É mal que você não. Chegue. Bate. Senão eu não sei que trabalha, né? Né? E o que eu trabalho também? Ó. Com mais água? Pode. Tá. Agora é você. Foi sim. Nossa, é a minha. É. É. Eu não sei. Eu não sei o que eu falo. Eu não sei o que eu falo. não vem nada ela passeou ela pegou do lado bate ai que ainda tem aqui olha o buraco que nós já terminou depois de duas horas de trabalho ela gastou mais tempo no começo que era da cavoca com 80 centímetros e depois da cavoca foi rapidinho deu dois metros e meio deu água aqui aí com dois metros e meio a mão já está doendo já e a lua já está aparecendo e ainda vai embora amanhã e volta aqui a gente tem que tampar aqui para não entrar sapo perereca mostra aqui só para vir a gente tampou aqui e colocou uma terra do lado para os bichinhos não entrarem se entrar um animal dentro do buraco a gente vai ficar com dó e acaba perdendo o trabalho tem que se espantar para não entrar ai 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 e o dois metro e meio do nariz amanhã você vai bater com o braço furo você vai ficar nem escrevendo qual amanhã não tem aula não amanhã é folga, sexta é folga ai que ótimo então dá para você voltar aqui se furar dois metros e meio por dia hoje é que dia? hoje é quarta? quarta dois metros e meio por dia até domingo nós já tem água aqui no poço fechou aí nós mostra aqui falou tchauzinho bob tchau e aí é e aí